José Carlos Trujillo para a Rádio Espaço FM, nesse evento Constelação, o primeiro da CICS, sua posse, o evento de posse para a sua gestão a partir de 2020, a expectativa para mais um ano à frente da diretoria, o senhor nunca deixou de estar à frente da diretoria, sempre junto com a CICS? Não, realmente fazemos parte nesses últimos três anos da presidência do Daniel, enfim, colocando na posição para as indústrias, para levar os interesses da indústria à frente e assim, é um trabalho de equipe, nós estamos muito felizes porque realmente é um trabalho de equipe e isso fez com que a gente continue acreditando e fazendo com que as coisas se desenvolvam da maneira como vem sendo, é lógico que é equipe nova, novos sangue, novos ares, novas cabeças pensantes, mas o grosso do negócio acho que está feito, está caminhando bem e, enfim, estamos muito animados para o que vem pela frente. Essa evolução da CICS que ela vem tendo há alguns anos, o senhor vem acompanhando a partir agora de 2020 com o senhor à frente da instituição, o que esperar, o que de novo a CICS vai apresentar para a população de Farroupilha e para os seus associados? Olha, eu diria que o que está sendo realmente, não digo de diferente, mas que tem dado movimento a uma energia muito interessante é o ambiente participativo. Muitos se engajaram, muitos começaram a participar, um ambiente colaborativo, muitas cabeças novas, o movimento está com uma energia muito interessante porque ele contamina, né, e faz com que cada vez mais as pessoas procurem se interessar e assim, ó, a CICS tem se procurado colocar de uma maneira efetivamente representativa. Eu digo representativa porque nós temos procurado se aproximar dos associados, se aproximar da comunidade e por si só vem tendo opiniões, sugestões e tudo mais e aí as coisas aparecem e se multiplicam. Então, eu acho que estamos, de certa forma, fazendo com que o ambiente seja mais profícuo, se a gente tenha mais opiniões e tudo faz com que tudo se consolide, né, então está tranquilo, gente. E essas cobranças também que a CICS vem fazendo junto ao governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, essas reivindicações dos associados seguem? Não, seguem porque, como falei, nós estamos realmente na posição de representar os anseios da classe empresarial. Então, todas as demandas, não só que sejam da classe empresarial, mas que façam com que estejam voltadas ao desenvolvimento ou das empresas ou da cidade como um todo, a ideia é, obviamente, fazer com que isso vá à frente. Trujilo, só um recado final aí sobre esse evento que ocorreu na noite de sexta-feira, Constelação, a primeira edição, aí premiando, né, homenageando diversas empresas com 30, 35 anos até 95 anos de fundação. Olha, eu diria que impressionante como nós temos praticamente as quatro veias de atuação da CICS representada. Enfim, temos empresas da indústria, do comércio, do serviço e até do agronegócio. Então, todas elas, efetivamente, não só pela sua longevidade, mas como exemplo de crescimento, de persistência, de um trabalho árduo. Então, eu acho que mais do que ficar fazendo eventos de grande monto, acho que a ideia é, efetivamente, a gente ter a possibilidade de compartilhar, seja experiência, seja esses momentos de alegria e enaltecer esses vitoriosos, né, efetivamente, e que sirvam de exemplos para todos os demais. E que bom que nós tivemos aí a casa cheia, né, com uma participação muito representativa e, enfim, um ambiente muito interessante para trocar ideia, se relacionar e é isso que está acontecendo. José Carlos Trujillo para a Rádio Espaço FM.